Música Tenho uma casa pequena, mas preciso de um escritório. A solução passa por duas formas. A primeira, se a sua casa tiver um pé direito superior a 4 metros, é possível fazer uma mezanine. Mas o que é que é uma mezanine? É um espaço que está sobre um existente, com uma escaria de acesso, em que ocupa o máximo até dois terços da área de implantação. E pode aí ter um escritório, um quarto e uma casa de banho, se a área for considerável, por exemplo, 50 metros quadrados. A outra maneira passa pelo seu sótão. O seu sótão que está esquecido pode ser transformado num excelente escritório, um escritório melhor do que ter até o seu na empresa, onde possa trabalhar. O escritório no sótão pode ser objeto de ocupação através de uma renovação do piso, de paredes, do isolamento do teto e dos janelos velucos para trazer mais luz. O sótão é um bom sítio para pôr um escritório. Pense bem nisto. Isto é uma missão possível.